A gente vai fechar, infelizmente, com essa notícia terrível. A gente pode chamar isso aí de uma tragédia. O cara matou a ex-companheira, se matou, ela deixou filhos, era dia do aniversário dela. Então, rapaz, é uma coisa que a gente vê essa notícia, a gente fica com o coração partido, a gente fica sem entender como é que a humanidade consegue chegar nesse ponto. Está aí a foto, muito jovem, ela é gerente dessa loja aí de cosméticos. Mulher morta por ex-marido dentro de uma loja no shopping da parte alta de Maceió. Uma mulher foi morta pelo ex-marido na noite deste domingo, dia 25, dentro de uma loja localizada no shopping Pátio, lá no Benito Bentes, em Maceió. Ela foi identificada como Valquíria de Brito Cavalcante, de 40 anos. A vítima seria gerente do estabelecimento de cosméticos, onde foi morta pelo ex-companheiro, identificado como Edivaldo. Está aí a foto do Edivaldo, que é guarda municipal aqui na cidade de São Miguel dos Campos e é conhecido bastante aqui na cidade como Edivaldo Bem-vindo. Após o crime, ele tirou a própria vida, de acordo com a polícia militar. Você imagina que desespero ele estava, não é? Populares relataram que foram ouvidos disparos de arma de fogo, o que provocou correria, claro, nas dependências do shopping. Imagina, você ouve tiros, você fica desesperado, não é? Vai lembrar logo desses atentados que existem. Graças a Deus, a maioria deles são fora do nosso país, Estados Unidos, França, onde aparece uma pessoa que tira a vida de várias outras. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pânico criado após os disparos. A gente vai mostrar daqui a pouco o vídeo, tá? Na área onde a vítima foi morta, foi isolada por equipes de segurança do próprio shopping. Então, para aí, a gente já está mostrando aí as imagens do desespero, muita gente se movimentando, sem saber nem direito o que era que tinha acontecido. Olha a quantidade de gente. Depois do ocorrido, a porta do shopping ficou cheia, muita gente veio, os curiosos vêm, começaram a chegar também familiares. Olha só a quantidade de pessoas que têm em frente à loja onde aconteceu o crime. Oi? Foi no shopping pátio, lá na parte alta, no Benito Bentes. A gente vê aí algumas lojas já fechadas e muita gente aí na frente. Está aí a foto, um dia no adversário dela, infelizmente, ela era gerente lá da Casa Leia. Muito triste, mas muito triste mesmo, esse final de semana, com essas mortes, com tantas ocorrências que aconteceram aí, infelizmente, aqui no nosso estado de Alagoas.